E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Podnerd, o segundo do mês de setembro. Essa semana vocês tiveram uma folguinha aí, né? Já teve o feriado do 7 de setembro. Como a gente estava conversando aqui, a gente tem certeza que vocês dedicaram todo esse tempo para vocês poderem fazer a projete de vocês. Tem banca! Então, enquanto vocês escutam o Podnerd, vai trabalhando porque a banca está chegando. Muito bem, pessoal. Vamos começar, então. Vamos ver o placar, né, Thaíro? Temos ali no placar nosso, a automação finalmente chegou na marca histórica de zero. A última vez que chegaram em zero foi quando o programa começou. Temos BIO com 5 pontos e GAMES com Telecom empatados com 3 pontos. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Eu começo, né? Ah, se joga, né? Alguém quer falar alguma coisa antes? Alguém quer manifestar? Eu só quero manifestar aqui, Bruno. Você está de jaleco, já demos pontos para você na última. Agora assim, BIO está aqui, estou olhando para você. O seu voto em você mesmo desse mês já foi no programa. Exatamente. Não, mas olha, não quero por nada não. Alerta, spoiler, essa semana os votos todos serão meus. Eu não sabia dessa regra. Então vamos reinicializar, porque eu não sabia que tinha essa regra. Você já assistiu o RuPaul's Drag Race? Não. Não, mas eu vou te explicar como é que é. As regras são assim. A gente cria enquanto acontece. Olha, a emoção foi tão... E a segunda regra era, nunca toque no microfone. Aqui, ó, acabou de tocar. Ah, é esse, o microfone é mesmo. Viu? Hoje é dia de quebrar a regra. Pelo menos o meu cabo continua conectado ao contrário do cabo do Humberto. É verdade. Menos um ponto para automação, então. Vamos lá. Não! Deixa eu ver se eu estou gravando ainda. Então vamos lá, gente. Hoje eu trouxe um tema para vocês, novamente seguindo naquela linha para o mês de setembro que eu tinha comentado, que são projetos que foram feitos na Projeto da Turma de BIO e que agora estão tomando, de certa forma, o mercado. Eu vou trazer para vocês um sistema portátil de salvamento em locais públicos e não tradicionalmente voltados para a área da saúde. Em 2019, esse projeto, se eu não me engano, foi do Matheus, da Lauren. Só que aí, minha memória não conseguiu puxar o nome de todo mundo. Acho que a Raíssa também. Biagini? Não, Biagini. É, não. O Biagini não, foi outro. O dele foi outro. O deles fizeram uma mochila odontológica. A memória ficou boa. E esse é um projeto bem interessante porque, não sei se você já parou para pensar, mas em locais de muita aglomeração, agora não pode ter mais, mas em locais onde tem um fluxo maior de pessoas, como escolas, como aviões, como trens e outros locais desse tipo, não é incomum que as pessoas passem mal. Até tem um conhecido que ele é médico e piloto de avião. Deve imaginar que ele deve ser bem pobre, né? E aí ele estava comentando sobre como que isso acontece o tempo todo, assim. E quando não tem um médico naquele local, eles têm que recorrer aos kits de emergência. Nós temos alguns kits de emergência que são utilizados para primeiros socorros, só que o pessoal fez, foi bem interessante, que foi um sisteminha que conseguia monitorar os dados do paciente, aquela pessoa que está passando mal ali, e instruir a pessoa leiga a como utilizar o equipamento. Então, faça isso, faça esse outro, faça assim, faça assado. E aí, quando o equipamento era ligado, automaticamente todos os dados já eram mandados para o serviço de emergência. Então, a pessoa... não precisaria ninguém pegar o telefone para ligar. Aquele sisteminha, aquele dispositivo, já tinha o seu ID, que chamaria o salvamento enquanto os primeiros socorros eram executados. Então, ele fazia leituras, fazia uma série de análises ali para saber o estado de saúde do paciente. Esse dispositivo, existem alguns parecidos com ele no mercado, que é o DEA, que a gente fala, o distribuidor externo automático, e ele é bem interessante porque ele realmente está em todos os lugares. Então, uma vez que eu fui fazer uma viagem, no deserto tinha um DEA, que o pessoal utilizava para poder fazer salvamento. Só que essa ideia que está ali, ele não tem conectividade. Então, ele dá algumas instruções de forma um pouco básica, mas ainda assim não tem a parte de chamar o serviço de emergência. Meu sonho, usar um desse em alguém. É. Nossa. Sempre quis. Em alguém. Sonho de princesa, juro. A gente tem um equipamento aqui na ETI. Se você quiser um dia fazer um experimento, é só... Quero, tenho vontade. Quero muito. Pega pela lista de notas da sua turma. Eu vou chamar a menina que queria saber como é que foi a divisão de nota do trimestre, sendo que ela não entregou nenhum trabalho. Ou seja, qualquer que fosse a variante ia ser zero. Então, é isso. Esse é o meu tema. É um sistema inovador, portátil, para poder atender a várias regiões, inclusive regiões desérticas. É possível verificar a chip de equipamento. Entendido. Vou prestar muita atenção. É, Otário, você vai ter que prestar, porque hoje eu vou ir naquele, naquele, naquela linha que eu tinha falado há alguns anos atrás, e que eu esqueci de fazer no mês passado. Eu vou voltar agora, hoje, com uma notícia de telecomunicações. Que não é uma notícia. Que envolve, assim, que envolve... Ah, isso está em 1900. Que envolve conceitos de quântica, física quântica. Ah, gostei. Legal. Ah, eu só assisto The Big Bang. Então, a Toshiba, ela, no começo do mês passado, né, ela lançou, ela divulgou uma notícia que ela conseguiu transmissões estáveis de uma rede de comunicação quântica até 600 quilômetros de distância, né. Então, o que significa isso? Posso me teletransportar até essas transmissões? Ainda não. Então, serve para não. utilizando fibra ótica regular, que já está instalada. Porque essa rede quântica, ela utiliza conceitos de física quântica para transmitir informação, e isso faz com que a informação que seja, que esteja trafegando por ela, seja completamente segura. E aí, você não consegue, através de dispositivos, ver, né, o que está se passando naquele momento lá na rede. Ou seja, tu manda para a pessoa, a pessoa não vai conseguir saber o que você mandou. Não, sabe que chegou, mas não sabe o que é isso, né. Uma pessoa que intercepta, não consegue entender o que está acontecendo lá. Por que eles estão fazendo isso? Porque o pessoal, eles estão, é... Toda informação que passa pela rede, ela é criptografada, né. Ainda mais as de segurança, né. Só que antes, né, de criptografar, você tem que trocar uma chave de criptografia. E nesse momento, você pode ter um problema aí de segurança. E além disso, o pessoal, eles estão, é... Coletando informações até criptografadas, na esperança de que daqui a alguns anos, com evolução computacional, eles consigam quebrar essa criptografia, porque você vai conseguir fazer mais cálculos por segundo, utilizando o computador. E essa tecnologia que já tem hoje, e a Toshiba conseguiu uma rede de uma distância maior, ela não possibilita esse tipo de, é... De sniffer, que a gente fala, né, de pegar essa informação. Porque tem as propriedades lá da física quântica, que uma delas é que quando você intercepta aquele sinal pra fazer a leitura dele, quando você intercepta e faz a leitura, ele já não é mais o que ele era antes. Porque tem essa propriedade lá, tipo assim, é um fóton. Quando você vai medir onde um fóton está, na hora que você mede, ele não tá mais lá. Porque o equipamento que você usou pra medir, fez com que ele se deslocasse. Cara, eu tô me divertindo tanto aqui, imaginando a Nazaré, na cabeça do Thalila. Eu acho que nesse momento... Eu tô olhando pra ele, você viu, né? Não, eu não tô nem olhando pra ele, mas eu tô imaginando tanto isso. Eu só ia falar, você é muito inteligente, sai daqui. Já tem uma... Gente, eu não entendo nem física, física, movimento, atrito, que é essa coisa básica. Vetor! Vetor! Mentira, vetor eu entendo porque eu sou gay. E a física quântica eu desisto. E a Toshiba, ela, com essas propriedades, né? Ela aumentou a distância de funcionamento dessa rede, porque antes já tinha, só que era muito curta. Então, assim, era troca de informação dentro de cidade, por exemplo, de um banco pra outro. Agora, nos países da Europa lá, que são mais próximos, né? Já consegue ter uma troca de informação de uma capital pra outra de um país com essa tecnologia. E é muito utilizada pra governo, finanças, esse tipo de coisa. Então, é uma revolução aí na área de troca de informação, principalmente informação segura. Hoje eu trouxe os dois, física e telecom. Tá na pergunta, mas você brilhou. Bruna, pergunta que não quer calar, esses temas são seus ou são de Humberto? São meus e do Humberto. E são de automação ou são de eletrônico em geral? Ou são de SD? Ela demorou pra chegar aqui hoje, gente, porque ela parou pra conversar com a Ana Letícia. E foi fazendo ali o levantamento de SD. Vamos falar uma coisa aqui, que eu acho que nem Bruna não sabe, já vamos pegar Bruna de surpresa. Só que eu acho que a partir do mês que vem, nós teremos mais um colega de bancada para defender energias renováveis. Então, quem vai representar a automação? Vocês arrumam duas cadeiras pra mim, eu sento aqui, vou pro lado de lá, aí eu voto em mim, em energias renováveis, voto em automação. E assim, seguimos. Temos que pensar nesse regulamento. Tem que mudar esse pack aí. Bom, então... Esse pack do Pó de Nerd. Ai, tá, entendi. Eu trouxe uma notícia, né, hoje, pra poder falar sobre automação. Vamos ver. Vamos ver a tempo. Defina o conceito de automação antes de... Eu não vou cortar essa pesada da edição. Vocês não estão conseguindo ver a cara deles, me julgando, querendo falar assim, com os olhos. Como não? Eu não, eu não, eu não. Tipo, quero ver se dá uma notícia melhor do que a minha. Eu trouxe uma notícia de como a automação, a automação do setor agrícola tem contribuído, principalmente no ano de 2020, 2021, que a gente sabe... Para o desmatamento. Que o Brasil tem passado por uma crise financeira significativa e a automação tem contribuído de forma significativa na produção em larga escala de insumos agrícolas. Inclusive, tem contribuído com as questões da sustentabilidade, já que a gente consegue automatizar, por exemplo, né, a irrigação, a gente não, né, consegue economizar água. Em diversos... Gastar mais água, né? Em diversos... Em diversas vertentes da agricultura, a automação tem se mostrado presente como uma forma de agilizar esse processo de produção, de fazer a gente ter cada vez mais produtos de qualidade na gôndola do supermercado, para a gente se alimentar bem e para o Brasil crescer, né, continuar crescendo aí, já que nós somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Para você se alimentar bem, compra do produtor local que não usa agrotóxico, faz as coisinhas veganas, tá? Nada de automação industrial aí, não. Então, essa é a minha notícia. Agora vamos para a notícia vencedora do dia. Pode bater, eu deixo. Pode ser corta. Vamos para a notícia vencedora do dia, que é aquela notícia maravilhosa pela qual todos estávamos esperando, não só hoje, mas a vida inteira. Então, o que a gente sabe, vamos falar de bem, vamos falar de coisa boa que não é iogurteira top term, tá? Igualzinho, se você tivesse falado de iogurteira, eu botava em você. Não é? Não, mas tu vai ver que é melhor ainda. Tu vai ver que é melhor ainda. O que a gente sabe, por exemplo, que jogar videogame, né, desenvolve as nossas habilidades visuais, espaciais, cognitivas, memórias, reflexo, enfim, né, resoluções de problemas e tal. Mas, nós temos um novo estudo que fizeram aí, sabe, que mostra que jogar videogame também queima calorias. Então, você, cara amigo, que acha que é sedentário, ou você, minha amiga, queria fazer dieta, né, vamos jogar videogame, né? Então, tivemos essa pesquisa da plataforma de esportes chamados Stackster. É complicado esse nome, não gostei. Stackster, é isso aí. Eles monitoraram jogadores que jogavam FIFA e Warzone durante duas horas, partidas de duas horas, 120 minutos. E aí, eles viram que os homens perdem 420 calorias e que as mulheres queimam 472 calorias. Gente, isso é o mesmo que fazer mil abdominais. Não é mentira, maravilhoso, é um estudo esportadíssimo. Não é mil joules, não? Tá errado na verdade? Não. Para de estragar minhas notícias, votem em mim. Acabei. Nossa, foi sucinto, né? Gente, mas ela é maravilhosa, ela é autoexplicativa. Você joga videogame e perde calorias. Duas horas de videogame, equivalente a mil abdominais, e quem não quer? E quem não quer? Quero ver essas medidas aí. Eles votam de cobaia, pronto. Eu tô porque eu não tô precisando. Muito bem, muito bem, gente. Vamos lá, vou começar a votação. Olha, olha, tenta, vote direito. Eu vou fazer os comentários necessários. Na hora que você tava falando sobre os benefícios de jogar videogame, sabe? Eu falei, mas obesidade, aí logo em seguida foi todo o meu orgulho. Você já adiantou, né? Já deu os fóler ali. O posto da obedeira. Você acha que você vai ficar obeso, sentado, jogando videogame? Não vai. Não vai. Não vai. Mas eu nunca vi ninguém sentado jogando videogame e não engordando, porque sempre tem um petisquinho junto. Ah, até. Aí é outra coisa. Aí sim, sempre cadê. Eles estavam jogando FIFA no Kinect ou no controle? Não sei se tem FIFA no Kinect. Ah, não me faça a pergunta difícil, você só vota em mim. Mas sabe o que que é? Eu tava lendo a... Ele pensa muito. É quando ele começa a gritar, xingar os outros. Eu acho que eu não trouxe aqui no meu resumo, mas é pela questão da adrenalina, né? De batimentos cardíacos, de que parece que é um negócio que é próximo de exercício aeróbico. De exercício aeróbico e tal. É bem ruim. Isso aí são uns emocionados, né? Bora. Vamos lá. Isso aí é biomédica, vota em mim. Então, tem comentários a fazer. Ah, cagado. Porque eu fiz análise crítica da história. Muito legal o tema. Eu fui todo instinto do Taíra, minha análise crítica. Vai lá, Felipe. É, ó, achei muito legal o tema. Eu gosto muito de quântica, assim. Apesar de ser uma promessa antiga já, né? De usar a quântica pra poder fazer computadores e pra poder fazer desenvolvimento. Já não é uma ideia tão nova. Computador, sim. Aí, na parte de criptografia, achei interessante também. Mas eu tô curioso pra ver os próximos temas de Telecom. Eu tô curioso. Bruna, achei muito interessante, mas eu também sou muito a favor do produtor local. E eu acho que, assim, se você tivesse vindo com a história de, olha, essa tecnologia, atender o Sozé ali da esquina, sabe? Essas tecnologias são sempre... Aquele agricultor autista, entendeu? É isso que eu entendi. Exato, fazer inclusão. Mas é porque essas tecnologias são sempre palatifundiários, né? São sempre coisas meio megalomaníacas. Então, eu queria muito ver tecnologia de automação pro pequeno produtor. Taíra. Não, assim, dois pontos. Dois pontos interessantes. Zoxa, se você não votar em mim, eu te excluo do nosso grupo de fofoca. Não, ó, depende do jogo. Não é todo jogo, sabe? Porque, assim, eu já fiz umas pesquisas nessa linha. Mas nem tudo na vida serve pra tudo, sabe? Não, aí, assim, sabe por quê? Tem um lado bom e um lado ruim dessa história. Porque o lado bom é que existem alguns jogos que são jogos sérios. Porque a gente comentou alguns podinéis ali pra trás, né? Eu vou ter aqui, inclusive, eu falar deles. É, resquentado, hein, gente? Fica atento aí, ó. São outros tipos de serious games. São outros jogos. Aí, pra jogos sérios, quando você faz ele focado pra fisioterapia, pra academia, eles têm alguns efeitos desse tipo mesmo. Não sei se desse tamanho, mas eles têm. Só que jogos, também tem uma linha que diz que os jovens hoje, com sedentarismo, que começam a jogar de forma frenética e disparam adrenalina pelo corpo, aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, ainda é uma faca de dois booms, sabe? Se você vai pros jogos sérios, pode ser bom. Mas, dependendo da forma, pode não ser muito bom. Então, aquela coquinha do lado, aquele sanduíche... Ah, mas aí é culpa da alimentação e não do videogame. FIFA online é jogo sério. Online é... Série, isso, isso, né? Aí é culpa da alimentação e não do videogame. Vamos deixar bem claro. Eu não sou professor de gastronomia. E aí, por conta disso, gente, dessa vez eu vou botar em mim, porque eu achei muito legal o projetinho que o pessoal fez. Pra gente, não, o projetão que o pessoal fez. Eles conseguiram trazer vários conceitos. Foi uma equipe que, na época também, pra valorizar o trabalho da equipe, trouxe vários sistemas ali pra poder fazer com que pessoas leigas consigam salvar vidas. Eu não sei vocês, se em algum momento da vida você já viram alguém passando mal na sua frente, você não sabe o que você faz. Já, já. E aí é um sistema super intuitivo, assim, pra poder ajudar nesse... Tá aí, eu já imagino o que ele pensou, o que ele faria. Então, foi um sistema legal que hoje o que tem no mercado ainda tá atrás do que eles fizeram. Ainda que seja algo de interesse multinacional. O que você faria se visse uma pessoa passando mal? Eu indico o beijo no asfalto de Nelson Rodrigues. Vocês que lutem. Então é isso, gente. O voto vai pra mim mesmo, pra você. Ó, ele também já acabou com a cota dele de voto. Não, isso é só pra novar. Ah, entendi. A cada semana que a gente participa, a gente acumula mais um tipo de direito. Ah, entendi. Mas eu não sou novata, eu participei semana passada. É novata do mês. E veio com a mesma roupa. É todo mês. Vamos lá, minha vez, então. Bom, meu voto essa semana também é a Bruna. Gostei do seu tema. Bruna, mas felizmente esses latifundiários aí que utilizam essas tecnologias aí que você falou. Eles só exportam, porque o dólar tá alto. E aqui pra gente, aqui, acaba chegando só a cara. A gente reimporta, né? E aí a gente reimporta o deles. O Taieiro, eu sei que você pesquisou isso aí numa fonte confiável, mas eu achei muita caloria pra quem joga fico. Do Felipe, né? Então, do Felipe também é um tema bastante interessante, mas a parte, uma das partes do projeto dele lá, que você falou que tinha uma no deserto, né? Que você viu que não fazia essa tipo de comunicação. Acho que no tema da semana passada resolve, no meu tema da semana passada resolve essa falta de conectividade. Então, bota o negócio lá no deserto. E o meu tema dessa semana achei muito interessante, muito atual e tem uma importância extrema, né? Pra parte de troca de informação, que hoje em dia quase todas as informações importantes a gente não armazena localmente, mas a gente coloca em algum lugar. E ter essa informação transportada de maneira segura já é importante e cada vez vai continuar mais importante, né? Então, essa semana meu voto também vai pra mim. Bom, eu também gostei de todos os temas. Gostei do tema dos jogos, né? Uma forma de estimular, né? Principalmente os adolescentes que gostam de passar muitas horas seguidas jogando. Então, saber isso dá um certo alívio, né? Gostei também muito do tema do Felipe. Acho que é muito importante. Eu já vi alguém passando mal, né? Tendo um ataque cardíaco e é uma coisa assim... Nossa, é difícil a gente se controlar, né? A gente ter calma pra poder agir da forma correta. Pra usar o equipamento. Pra usar o equipamento também. Gostei muito do tema do Alan também. E eu vou votar no tema do Alan pelo seguinte. A gente tá vendo a quantidade de dados que a gente gera todos os dias, né? A nossa vida praticamente, ela hoje em dia tá, né? A gente gera o tempo todo dados, né? E eu acho que essas tecnologias que vêm como uma forma de garantir a segurança, né? Independente de onde elas vão ser aplicadas, né? Mas a segurança na transmissão dos dados, são muito importantes, né? Ainda mais que a gente sabe que tem alguns países que não jogam assim, então, né? As claras, né? Que a gente às vezes fica um pouco insegura. Rússia, China, Estados Unidos, Bolsonaro, o que mais? Vamos lá. O bom é que a gente comenta superficialmente, ele dá os nomes. Não é? Exame em ovos aqui, né? Sumi! Então, eu acho que é muito válido, né? Porque hoje em dia a gente pode ter, né? Vocês f***am por que eu não posso falar Rússia? Tá aqui, né? Ai, assiste o vídeo do meu canal essa semana. Eles vão ver que tá aqui, né? Então, eu acho muito válido a gente ter essa segurança a mais com relação aos nossos dados. E por isso, meu voto é pra Tele... É pra bater? Você tá acabando o programa, velho? Olha, gente. Povo que esquiva, sabe? Pega o bom de Andane, quer sentar na janelinha. Chegou cheio de 20 dias, né? Pra poder... A Donane chegou pra morar. Antes de votar... Já te calou, tá aí, assim, né? Ela bateu aqui em duas vezes. Pra você já... Pra ficar quieto. Enfim. Antes de votar, eu queria deixar bem claro que eu fui boicotada essa semana. Enfim, não quero entrar em detalhes. Como eu já vou perder de qualquer jeito mesmo, né? E, de fato, segurança na web eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não faço a mínima ideia de como é que o negócio que você falou funciona, mas eu entendi que é pra segurança. Até porque a Bruna deixou isso bem claro agora. Então, o meu voto vai pra Teleco. Você viu, né? Ele nunca dá o braço terceiro. Eu odeio isso. Pô, agora sério mesmo, cara. Eu faço, tipo, 40 minutos de esteira. Não dá isso aí de novo. Eu vou provar até agora, cara. Se fosse tão fácil, né? Não dá, não. Às vezes eu corro ainda. Às vezes eu corro ainda. É, na esteira ainda não dá isso aí. Então, acho que a esteira tá vendendo errado, né? Eu sou de mente fechada, que não quero fazer um vídeo de alguém pra saber quantas calorias eu tô perdendo. Eu vou continuar sofrendo na esteira. Isso aí, pessoal. Então, estamos encerrando mais um Pognerd de hoje com o placar Zero Automa, 5 Bio, 3 Games e Teleco, que foi pra 4 pontos hoje. Parabéns, Salão. Eu gostei do tema também. Agora é hora de bater. Agora é hora de bater. Vamos, pode ir. E aí, valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, galera. Até semana que vem. E aí, valeu, pessoal. E aí, valeu, pessoal. E aí, valeu, pessoal. E aí, valeu, pessoal. E aí, valeu, pessoal.